Música Prezados ouvintes, internautas, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor, desejo neste momento a bênção de Deus Pai nosso Criador, também de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Orrosa e do nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Amados e ouvintes, eu falo algumas palavras sobre a obediência da doutrina e a disciplina de nossa Santa Igreja Apostólica. Nós temos uma doutrina, nós temos uma disciplina que vem dos céus, através das revelações de nosso Divino Mestre, Jesus nosso Senhor. Revelando ao Divino Espírito Santo Consolador a Santa Orrosa e através do Consolador o nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Veja bem, amados ouvintes, essa doutrina e disciplina que Jesus nosso Senhor revelaste ao Consolador, quando eu lhe digo que vem dos céus, é porque Jesus nosso Senhor esteve com a Santa Orrosa por 16 anos, revelando a doutrina e a disciplina para a Santa Orrosa e também para o nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Para que formasse um povo santo para Deus, um povo de qualidade, um povo zeloso, de boas obras. Por isso, amados ouvintes e também a todos que convivem nesta Santa Igreja Apostólica, tenha-se um dever, espontaneamente, dos seus vossos corações, obedecer a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja. A Santa Orrosa e o Santo Irmão Aldo, ele ama este povo apostólico, ama a família apostólica, ama também aqueles que muitas vezes não conhecem esta Santa Igreja, que desejam também ter uma paz, uma alegria, uma felicidade. Portanto, devemos obedecer em tudo, de coração, com amor e devoção a esses santos. É uma alegria muito grande, é um prazer muito grande nós ser apostólicos e ser obedientes. Com certeza, o digno de Deus Pai, nosso Criador, determinar a missão de cada um de nós nesta terra, nós vamos desfrutar de toda a beleza dos céus, com a glória, com os santos e anjos, para toda a eternidade. Amados e ouvintes, os internautas, guardem muito bem nos seus vossos corações. Bem-aventurados todos e permanecem em comunhão com esses santos de Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto